Vamos lá, eu tô levando um cobertorzinho, dois coelhos, uma toalha, duas fraldas de boca, aqui, gente, é a saídazinha dele completa e aqui é uma manta, aqui é uma troca, a segunda troca e a terceira troca, não sei qual vai ser a primeira troca, porém, tô levando três kitzinhos, né? Esses dois aqui são compostos da calça, o bode com manga, a luva e a meia, e aqui é um macacãozinho de manga e calça e tem a meia e a luva. Eu tô levando 20 fraldas, tô também levando esses dois tipos de fraldas aqui, ó, de mostração, 10 de cada. Caso eu precise mais, aí eu peço pra acompanhante levar. Tô levando sabão de glicerina, tô levando o lente sumedecido, a pomada, o álcool 70, tô levando uma chuquinha, gente, por precaução. Tô levando também a escova e pente, tô levando o cortado de minha tesoura, chupeta e o prender de chupeta. E aqui é pra botar as coisas pequenininhas dentro. Vamos agora fazer a mala. E aqui é pra botar as coisas pequenininhas dentro. E aí Tchau. 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 E foi isso, gente. Malinhas prontas. Guardar o baby agora. Tchau.